Olá, uma ótima tarde pra você, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo a mais um programa super especial, ó, semana do dia das mães, né, amanhã o programa tá demais também, você vai amar. Já pode mandar seu WhatsApp pra gente, vamos conversar, vamos bater um papo, quem sabe o seu comentário, a sua pergunta não vai aparecer aqui no programa, tá vendo esse número aqui, ó, é a nossa comunicação direta, tá bom? Então pode mandar aqui pra gente que a nossa produção está esperando o seu recadinho, tá bom? E também tem o recadinho da Casa do Tosador pra você aí de casa, ó, a Casa do Tosador, gente, é uma referência no mundo pet e eles trazem esse kit aqui que é muito bacana, é o kit banho em casa que garante a limpeza e o bem-estar do seu animalzinho, né? Ele vem com o shampoo, gente, esse shampoo é cheiroso, você não tem ideia. Vem também com essa escova aqui, olha, que é muito bacana, tem os dois lados dela, ó, que legal, legal, né? Os pelinhos, diferentes tipos de pelinhos, né? E tem depois os lacinhos, olha, pra você colar aí no seu bichinho depois do banho, fica a coisa mais fofa do mundo, né? E é claro que você encontra muito mais na Casa do Tosador, né, gente? Inclusive os produtos profissionais deles também, tá? Ó, no final do programa de hoje, presta atenção, a gente vai dar pra você um presente da Casa do Tosador. A mesma pessoa que participar da promoção da Caneca da Mira e ganhar, vai ganhar também um presente da Casa do Tosador, que é esse que você tá vendo aí, ó, é o Catacaca. Esse daí você vai ganhar junto com a caneca hoje, tá? Mas você tem que fazer o seguinte, você tem que seguir as redes sociais, o Facebook e também o Instagram da Casa do Tosador, tá bom? Pra você participar da promoção. Casa do Tosador sempre inovando e levando o melhor pra você aí de casa. E quem tá ligando a TV pela primeira vez, quer saber como é que funciona pra ganhar a caneca? Você vai fazer assim, ó, você vai anotar as três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo e enviar pro nosso WhatsApp, beleza? Você vai fazer isso, vai formar uma frase, você tem que mandar tudo bonitinho, seu nome também, a cidade que você mora, envia pro nosso WhatsApp aqui que você vai ganhar a caneca e vai ganhar também o presente da Casa do Tosador, tá bom? Tá valendo a partir de agora, boa sorte pra você! E ó, o nosso primeiro assunto de hoje é a cafeína. Quantos cafezinhos você toma aí por dia, hein? Você gosta de café? Daquele que acorda pensando no café? Pois é, eu também sou assim. Ou então você vai na academia e toma cápsula de café? Será que é legal pra saúde? Vamos conversar com a Simone Lima, que é nutricionista e vai explicar tudo isso pra gente. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo certinho? É um prazer estar aqui de novo com você. Prazer é meu. A gente ajeitou aqui, olha que delicinha, gente, o cafezinho. Aqui é o grãozinho inteiro, né? Ah, eu adoro. Eu adoro, eu não fico sem, tomo toda hora um cafezinho. Ai, que gostoso. É muito bom. Olha, cafezinho. É estimulante, ajuda a dar um gasto logo pela manhã. Eu acordo pensando no café, você acredita? Ah, eu também. Enquanto não tomo meu café, parece que o dia não começou, não tem jeito, né? Mas, afinal de contas, a gente pode tomar café o quanto a gente quiser por dia? Ele faz bem pro organismo? Depende da pessoa, tá? Então vai depender da sua individualidade e de algumas condições clínicas que você possa estar apresentando momentânea. Tipo, se você é um metabolizador rápido de cafeína, você pode fazer uso de algumas dozinhas a mais de café sem ter grandes problemas. Certo. Se você for um metabolizador lento de cafeína, você não deve consumir mais que três xícaras de café ao dia. A pequenininha. A pequenininha. E essa xícara não deve, esses cafés devem ser distribuídos ao longo do dia, mas nunca passar das três horas da tarde. Caramba! Porque como você é um metabolizador lento, se você tomar ele muito tarde, a pessoa não dorme à noite e começa a ter insônia ou aquele sono que não descansa. Sabe quando você deita e parece que não relaxou, não entrou naquele sono? Devido ao excesso da cafeína, porque ela é uma substância estimulante do organismo. E como é que eu sei se eu sou um metabolizador lento ou um rápido? Só pela questão do sono? Existe um teste genético pra ver a metabolização de cafeína. Que é do Cipri 1 a 2. Aí você faz, você vê como é o seu metabolismo. É o exame. Mas de uma forma geral, um teste fácil, que não requer custo nem nada, é o café. Tomou café, tipo, cinco, seis horas da tarde, ficou agitado à noite, você é um metabolizador lento. Puxa vida, hein? Então, aí você evita o uso de café. Até as três da tarde, tá bom. Já deu tempo de metabolizar pra na hora de dormir. Exatamente. E aquela pessoa que faz exercício, Simone, e toma a cápsula de cafeína, que eu já vi muito isso, né? O pessoal tomar, que fala que acelera o metabolismo, ajuda no treino, etc. Emagrece e tudo mais, né? Faz isso mesmo? Pode causar algum dano pra saúde tomar essa cápsula? Então, pode sim. Se a pessoa for um metabolizador lento, pode causar um dano. Uma das consequências é ela pode até chegar a ter uma parada cardíaca. Puxa. Hibrilação e tudo mais, porque a cafeína é muito estimulante. Entendi. Agora, o efeito... Tem que tomar cuidado, então. Sim. Agora, o efeito da cafeína como termogênicos, que é muito utilizado, vai depender do treino. Então, se a pessoa tá com um treino aeróbico, né? O treino aeróbico por si só já faz esse efeito termogênico. Os estudos demonstram que nesse tipo de treino a cafeína não vai aumentar a termogênese. Sim. Mas em um exercício anaeróbico, levantamento de peso, que não requer tanto gasto, a cafeína consegue fazer com que... ela faz um estímulo pra que a retirada do glicogênio do músculo seja convertido de uma forma como energia. Então, ela vai acelerar o metabolismo e pode ajudar a queima de gordura pra esse tipo de treino. Agora, pra quem não malha, pra quem não vai na academia tomar o cafezinho só, vai ajudar a emagrecer? Não vai ajudar a emagrecer. Talvez possa até piorar. Porque o uso do café, por ser uma substância estimulante, pode fazer com que altere alguns hormônios mais estimulantes também. E se você não tá treinando, não tá fazendo nada, tá parado, a alteração desses hormônios pode fazer com que você comece a acumular mais gordura. Perfeito. Em excesso, claro. Esses dias eu vi um vídeo na internet que eu achei muito engraçado, esse modo de um menininho pedindo café, né? Ele falava, tem café? Tem café? Tem café? Daí não sei quem falava pra ele, não, você vai comer sua comidinha. Ele falava, não, mas eu quero café. Tem café? Menininho, bebezinho, gente, já falando que queria café. E eu conheço realmente crianças que curtem o café, né? Pode tomar, Simone? Ou a mãe tem que ter alguma precaução também? Tem que ter precaução. A cafeína não é indicada para a criança, tá? Agora, se a criança, porque ela causa uma dependência, ela vai estimular as questões neuronais e o cérebro da criança está se formando, né? Então isso pode agitar mais a criança. Olha lá. Só que cafeína não só do café. Os refrigerantes à base de cola. Também tem. Chocolate. Também tem. Alguns chás. Então tem que prestar atenção mesmo. Principalmente para a criança, então, cuidado. Crianças e metabolizadores lentos precisam ter um cuidado especial. Tem uma perguntinha dos nossos telespectadores já pra você, Simone. É do José Lopes, de Pereira Barreto. Obrigada, José. Quem tem gastrite, pode tomar café? Obrigada pela participação. É, eu já ouvi falar que não. E aí, Simone? Se ele estiver em uma fase aguda da doença, tendo dor, é bom que ele restringe. Por quê? O café pode irritar ali a mucosa do estômago e se ele já tem uma lesão, isso vai fazer com que agrave o caso. Então, não. Não, José. É melhor não tomar, né? Se estiver naquele período que o estômago está bom, ele não pode provocar uma dor, talvez? Depende de como ele estiver tomando. Então, ele tomar um café em jejum, com o estômago vazio, pode fazer com que irrite mais. Agora, se ele terminou de se alimentar, tomou uma dose de um café, desde que não seja um café muito forte, porque existem tipos de café que tem um teor maior de cafeína. Aquele descafeinado, que falam muito, né? Eu já tomei e não gostei do sabor dele. Mas uma pessoa que metaboliza lentamente, é melhor fazer uso dele? Fazer uso do café descafeinado. Ele é... Ele pode confiar nele? Pode confiar. Mas como é que pode ser descafeinado, né, gente? É, eles retiram, foi um processo de laboratório, acabam reteando a cafeína justamente para esse tipo de pessoas que gostam, mas não podem fazer uso. Então, dá para utilizar. E eu vou aproveitar que a Simone está aqui hoje, porque eu ouvi muita gente dizendo que na internet, que existem sucos, né? Mudando de assunto um pouquinho. Sucos milagrosos. Sucos que podem ajudar a gente a emagrecer, a perder barriga, bababá, 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 e a gente separou aqui, inclusive, as receitinhas para você, mas vamos até ali, Simone, para a gente mudar de lugar? Porque eu quero mostrar o que a gente preparou para vocês. Ó, aqui tem quatro tipos de chás e os ingredientes que nós usamos. E a pergunta que não quer calar, existe um suco ou mesmo o café, né, que faça um milagre na nossa vida? Que eu posso falar, não, eu vou tomar suco verde todo dia, eu vou emagrecer. É, a proposta que a mídia às vezes coloca, né, na internet, você vê é justamente isso, perca quatro, cinco quilos com o consumo deste chá ou deste suco ou da cápsula de cafeína. Mas não, se você não reequilibrar a sua ingestão no dia a dia, o suco não vai ter um efeito, é, para que você perca peso, tá? E se você tomar só o suco o dia inteiro, vai faltar outras vitaminas e os macronutrientes que vai deixar o seu metabolismo mais lento ao longo do tempo. Olha lá, então vamos falar desses dois aqui primeiro, ó. Esse daqui é o suco verde, né, da minha direita, bem verdinho mesmo. E esse daqui é o seca-barriga, né, um pouquinho verde também. Daqui a pouco eu vou passar as receitas para você, tá? Agora vamos focar no suco verde um pouquinho, né? Já ouço falar muito dele, tem gente que toma ele todas as manhãs, né, fala, ai não, eu acordo e já faço meu suco verde e tal, tal, tal. É chique falar que a gente toma um suco verde todas as manhãs. Para que que ele é bom e quem que não pode tomar, Simone? Sim, o suco verde ele vai conseguir colocar algumas substâncias. Esse normalmente que, pela receita, é o que vai laranja, né? Isso, vai couve, vai hortelã, vai maçã, abacaxi e laranja. Sim. E pino também. Sim, então, o abacaxi ele tem substâncias que vai auxiliar na digestão. A laranja, ela tem uma propriedade que é o citrocinenses, que auxilia a acelerar a queima. Tá. Desde que esteja a parte, seja consumida com aquela parte branca, porque está na parte branca da laranja maior que a sensação. O bagacinho. Olha lá. Então é importante bater o suco com ele. Certo. A maçã, ela tem o ácido málico que auxilia também processos de desintoxicação no organismo. Pepino, diurético. Então, ele faz muito bem para a pessoa tomar ao longo do dia, porque fornece uma quantidade de vitaminas e minerais que são importantes para o equilíbrio corporal. Perfeito. E desde que o teu organismo funcione com essas vitaminas e minerais, ele vai funcionar bem e vai facilitar a perda de peso. E tem alguém que não possa tomar esse suco aqui? Tem. Tem, sim. Sempre tem alguém que não possa. Por exemplo, o suco verde, né? Com o couve, o couve pode não ser interessante para algumas pessoas que têm alterações em tireoide, um uso crônico, pode fazer uso de vez em quando, sem problema, mas o uso crônico pode dificultar a absorção do fármaco que a pessoa utiliza. O citrocinenses da laranja também, para quem toma remédio para o coração, pode dificultar a absorção, se for tomado junto. Então, se você tem problema cardíaco, toma em horários separados. Esse daqui tem um nome interessante, né, gente? É o seca-barriga. Então, quer dizer que se eu tomar um copo desse aqui por dia, eu estou com a barriga seca? Não, não. Ele não vai fazer você secar a barriga. Esse ele tem a berinjela, né? Pode pôr a receitinha para eu ver os ingredientes aqui? Tá, o suco verde a gente já falou. Agora eu quero desse aqui, ó. Tem aí para mim? Por favor. Seca-barriga. Tem também aqui para mim. O seca-barriga tem um limão, duas laranjas, seis folhas de alface e meio copo de água. Agora eu fiz a maior confusão aqui, gente. Vamos voltar? Pode voltar aqui para mim. Depois eu falo do seca-barriga. Eu só queria falar antes de dar a receita. Vamos voltar no suco verde, beleza? Vou passar para vocês os ingredientes do suco verde para você fazer na sua casa, tá? Duas folhas de couve, seis folhas de hortelã, uma maçã ou dois pedaços de abacaxi, você que sabe, um pedaço de pepino, uma fatia de gengibre e um copo de água. Esse é o suco verde. Pode tirar uma fotinho aí da televisão. A Simone já falou do suco verde e já está aí a receita para você, ó. Já sabe para quem que faz bem e sabe quem não pode tomar. Agora sim a gente vai para o suco seca-barriga. Eu vou te passar a receitinha novamente, ó. O seca-barriga ele vai um limão, duas laranjas, seis folhas de alface e meio copo de água. Então vai limão, laranja, alface e água. Nesse seca-barriga que é o segundo. Agora Simone, o que que o limão, a laranja, alface e a água? É tudo bem, né, aquoso mesmo, alface, tudo meio sem gosto. O que que ele faz? Por que que ele tem esse nome de seca-barriga? Não vai ter esse papel de seca-barriga não. Ele tem as propriedades, vamos por um limão, normalmente você corta em quatro com casca e tudo para bater. Então vai conseguir extrair aquela propriedade que eu falei do citrocinenses que no limão também tem. Ótimo. E da laranja. E a alface vai fornecer mais as vitaminas do complexo B. Sem adição de açúcar, vai melhorar a absorção de vitaminas. Só para sair a água do olho. Esse é forte, mas acho que por causa do limão, né? Espera aí, mais um molho para ver se agora vai. E dá para sentir o gostinho da alface também. Sim. É. E a alface é riquíssima em ácido fólico. O ácido fólico serve como um doador de metil. Já melhorou. Para várias reações químicas que ocorrem no nosso processo digestivo. Tem alguém que não é legal consumir esse suco, que deve tomar algum cuidado? Pessoas que fazem o uso de medicações controladas por coração devido ao excesso de citrocinenses. Mas só junto. Aí toma separado. Separado não tem problema. E outra coisa também são pessoas com gastrite. Já que, como aquele colega nosso colocou. Porque quem tem gastrite, ele é riquíssimo em ácido cítrico, né? Quando esse ácido cítrico cai no estômago, ele vai fazer a acidificação mais ainda desse meio. O verde, por ter a maçãzinha ou o abacaxi, ele fica mais docinho. Sim. Fica mais gostoso. Quebra um pouco. Tudo bem. Próximo bloco, a gente vai mostrar mais dois sucos para você. Combinado? E hoje ainda tem mundo pet. Você não vai perder de jeito nenhum. A gente já volta. Uma hora e sete minutos e você aí de casa pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização Saúde Cap Filantropia Premiável. E a gente vai conferir agora os prêmios do Super Giro. Olha lá. Ainda continuam com 20 prêmios de 10 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. No quarto prêmio, tem 700 mil reais para você. Então, presta atenção. Quem mora em São José do Rio Preto e em toda a nossa região tem que aproveitar, comprar o título, preencher corretamente todos os campos e depois acompanha o sorteio aqui no SBT dia 12 de maio. O regulamento geral fica em saúdecapregião.com.br. Ou pode ligar no telefone também, que é o 1732129034. Tá bom? E agora é a hora do beijinho da Mira. Você que mandou o WhatsApp pra mim. Vamos ver quem tá conectado no programa. A Jaqueline de Alfredo Marcondes. Oi, Mira. Eu amo o seu programa. Jaque. Beijo grande pra você, minha linda. Obrigada pelo carinho. A Terezinha de Ibraúna. Boa tarde, Mira. Gosto cada dia mais do seu programa e você está cada dia mais linda. Muito obrigada, Terezinha, pelo carinho, pela audiência, por você ter passado o recadinho aí. Valeu. Quem mais? A Karina Souza, que é de Adolfo. Ah, ela tá pedindo um beijo. Manda um beijo pra nós. Aí, Karina. Um beijo pra todos, pra você e pra todo mundo de Adolfo. Tá bom? Tem mais recadinho do Luiz agora, de Potirendaba. Boa tarde, não perca o seu programa. Até brigo com a minha mãe quando ela tira do canal. Beijos, te adoro. É isso aí, Luiz. Não sai da SBT, não. Fala pra sua mãe, traz ela pro sofá junto aí. Vamos ver a foto. Ó o Luiz aí. Ah, que lindão. Obrigada, viu, Luiz, pelo carinho. Valeu. Show. A Vitória de Arasatuba. Mira, hoje é aniversário da minha bebê, Maria Eduarda. Ela faz um aninho. Ai, gente. Vitória, parabéns, viu? Vamos ver a nenê. Ai, olha que flor linda no cabelinho. Que amor. Parabéns, viu? Parabéns pra ela, parabéns pra você, mamãe, também. E olha, falando em mamães, né? Semana do Dia das Mães. Você já comprou o presente? Ainda não? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar no Instagram, lilibrands__riopreto. Você vai conhecer a loja que tá me vestindo essa semana, que tá um arraso, gente. O que você vai fazer? Você vai entrar lá, vai olhar todo o Instagram, vai gostar das peças que eu tenho certeza. E aí, a hora que você der uma ligadinha no WhatsApp, eles montam uma sacola e vão até na sua casa. Ou seja, atendimento personalizado pra sua mãe escolher a roupa do presente. O que você acha? Ela já escolhe essa semana e daí ela usa no Dia das Mães, né? Vai do P até o Extra G, tá bom? Tem condições especiais de pagamento, eles enviam pra todo o Brasil. Vai lá no Insta, arroba lilibrands__riopreto, tá? É novidade aqui em Rio Preto e eu tô adorando os looks. Olha, muita qualidade e realmente bom gosto, tá? Vamos continuar falando do suco? Você já notou aí o suco verde? Já notou o outro também da barriga, né? Seca a barriga, né? Seca a barriga, que na verdade não seca a barriga, né? Seca a barriga, se você não fechar a boca, nada vai secar. Seca a barriga é só fechar a boca, né? Não tem jeito, né? Tem uma pergunta também, ó, de telespectador. Vamos dar uma olhada antes de continuar. É a Fabrícia de Penápolis. Fabrícia, beijo! Pessoas com pressão baixa podem tomar suco seca a barriga, que contém gengibre? É verdade que o gengibre aumenta a pressão? Você sabe me responder, Simone, se o gengibre faz mal? Dependendo da quantidade, se a pessoa já tem uma pressão alta, ele pode aumentar um pouquinho, sim. Tá, então melhor não abusar. Melhor evitar. Você pode fazer o suco e não pôr o gengibre? Sim, dá pra fazer. Substituir o gengibre, colocar um cardamomo, colocar uma canela, né? Às vezes vai ajudar. Perfeito. Tá bom, Fabrícia? Tá escrito aí. Ó, agora esse aqui, esse aqui, a corzinha dele, hum, sei não, hein? Esse aqui tem o dito nome chá emagrecedor na internet, né? Ele emagrece mesmo, sozinho, se eu comer, se eu for no McDonald's todo dia tomar ele à tarde e vou emagrecer? Não, não vai. Não vou. Eu costumo falar que são recursos que podem ser utilizados pra auxiliar. Seria assim, a cereja do bolo. Sabe a cerejinha do bolo que te ajuda? Só que se você comer o bolo inteiro, a cereja não vai ter um efeito nenhum. Esse daqui, gente, ele tem berinjela, ele tem laranja. Então, quer dizer, junto, eu não sei se vou gostar, é bom? Sem açúcar também, né? É, sem açúcar ele não tem um sabor muito agradável, não. Vamos pra receita primeiro? Vamos. Depois eu bebo. Até eu tomar coragem. Eu acho que você não vai tomar coragem depois que eu falar. Ai, jura? Então não fala. Deixa eu tomar primeiro, ó. O emagrecedor é esse aí. Meia berinjela média, duas laranjas e 200 ml de água. Ou seja, suco de laranja com berinjela, né? E ele não é emagrecedor, gente. Esse nome aí é o nome popular. A gente tá justamente vindo aqui hoje pra desmistificar tudo isso que a gente vê pela internet. Antes de você falar... Isso. Não é muito ruim, não. Eu acho que o que tem chá verde é um pouquinho mais amargo. Mas a berinjela eu gosto com mussarela, molho, no forno. Ah, sim. Aí fica gostoso. Ai, não. Oi, gente. De novo. Não dá. A berinjela tá crua aqui dentro? Crua. Pode falar o que você queria falar. Bom, a berinjela é um ótimo alimento. Ela tem magnésio, tem cálcio, rica em fibras, o que seria excelente pro funcionamento do organismo. Só que a berinjela crua, ela tem saponinas. E essas saponinas podem irritar a parede do estômago. Então, são substâncias que, se a pessoa tiver uma predisposição, uma gastrite ou alguma coisa, pode causar mais dor, distensão abdominal. Então, não é aconselhável o uso de saponinas pra quem tem problemas gástricos. E pra quem não tem, o uso crônico também não é indicado. Por que eles falam que esse negócio é emagrecedor? Vai fazer bem tom, comer a berinjela? Porque você toma ele e não come. Não, não tem mais, né? Aí você troca um almoço por ele, você trocou 600 calorias, 700 calorias por um suco, aí houve redução. Aí você não curte de jeito nenhum. Gente, fica um negocinho aqui. Se você gostar de berinjela crua, talvez você curta. Bom, beleza. Vamos passar pra esse próximo aqui, ó. Esse aqui tem um nome interessante. É o suco com chá. Porque ele vai chá, ele vai abacaxi, ele vai artelã. Posso fazer ele com qual chá? Esse aqui é feito com chá verde. Tá. O chá verde, ele tem propriedades que vão ajudar a acelerar o metabolismo. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e vão estimular a função hepática. Então, pacientes com problemas hepáticos devem ter uma cautela. Tá. Pacientes com pessoas com problemas no estômago também devem ter uma cautela com o uso do chá verde porque ele tem uma alta teor de cafeína também. E pra que ele é bom? Ele ajuda a acelerar a digestão e estimular o seu metabolismo. Tá. Então, quem não tem... Ele tem propriedades anti-inflamatórias. Quem não tem nenhum desses problemas pode fazer uso, sim. E ele ajuda, sim, no metabolismo do organismo. Vou experimentar ele. Vamos passar a receitinha primeiro, né? Pra você aí de casa anotar como que faz o sushá. O sushá é fácil, gente. Fácil, fácil. Uma colherzinha de café de chá verde em pó, duas fatias de abacaxi, cinco folhas de hortelã e um copo de água. Todos eles vão bastante água, né? Percebi, eles são bem aguadinhos, assim. Se você perder uma das receitas aí que a gente passou, depois você entra no nosso portal, sbtinterior.com, que o programa tá lá inteirinho pra você. Deixa eu experimentar, vai. Eu não gosto de chá verde. Só ele, assim, sabe? Então, o sushá é uma forma de consumo do chá verde pra quem não gosta. E você pode também fazer a infusão com as folhas. É bom. No lugar do pozinho, você pode comprar as folhas, fazer uma infusão e utilizar essa água do chá, coa ele e utiliza pra bater. O abacaxi e a hortelã utilizado junto com ele ajudam a mascarar o sabor do chá verde. Então, esse é um dos mais aceitos pra quem faz uso. É verdade, gente. É verdade. Não tô sentindo o gosto do chá verde, tô sentindo como se fosse um suco de abacaxi e hortelã. Sim. Fica muito saboroso. Então, agora eu vou pôr na ordem aqui os que eu mais gostei. As teínas do chá verde, que são estimulantes. O mentol da hortelã, que ajuda a aumentar também o metabolismo, acelerar. Quanto que eu posso tomar por dia desses sucos? Quantos... Quantos copos? Aí nós temos que ver a teor de frutose. Não se pode exceder de 60mg de frutose. Quando você coloca duas, três frutas pra fazer, você tá aumentando o açúcar da fruta que você tá consumindo. É bom lembrar que nenhum suco daqui tem açúcar, viu, gente? Só o da fruta. Só o da fruta mesmo. Mas mesmo assim, pacientes que tenham diabetes, pessoas que têm aumento de ácido úrico, dependendo da quantidade de frutose que ingira no decorrer do dia, podem piorar essas doenças. Tá vendo? Então preste bem atenção. Não vai sair tomando qualquer receita que tá na internet, não. Porque pode fazer mal. Bom, número um pra mim ainda continua sendo verde. Aí número dois vem esse aqui, que é o sushá. Tchau, berinjela. E esse daqui em terceiro, ó. Eu tô falando de sabor, tá, gente? Não tô falando de benefícios, não. Que eu gostei, que eu achei mais aceitável mesmo foram esses dois. Mas se a pessoa gostar de berinjela, vai gostar desse aqui também, né? Sim, mas só tem que lembrar do teor de saponina, que pode ser tóxico, dependendo da quantidade que a pessoa consuma. Gente, essas coisas de internet, você não pode confiar de jeito nenhum. Você tem que ir num nutricionista, você tem que ir num médico, você tem que saber o que é bom pra você, pro teu dia a dia, pro seu peso, pra sua qualidade de vida, pra sua rotina, o que você precisa e o que você não precisa. Não pode tomar receitinha na internet, correto? Não, corretíssimo. Cada um tem uma individualidade. Muito obrigada por ter vindo, sucesso pra você, tá bom? Valeu, gostei muito dos chazinhos. E ó, agora eu vou dar um recadinho, no próximo bloco, a gente tem Mundo Pet com a Tia Lu, que tá a coisa mais linda do mundo, gente, você vai adorar. Eu quero falar agora de uma aniversariante, é. Você sabe quem tá completando 40 anos? A Lojas Lívia. E tem uma promoção incrível pra comemorar essas quatro décadas de relacionamento sério com você. Não é verdade? É a promoção 40 anos Lojas Lívia. Nas compras, acima de 40 reais, você concorre a um Volkswagen zero quilômetro. É um T-Cross, gente. E ainda pode ganhar muitos outros prêmios nos instantâneos, né? Prêmios instantâneos no giro mágico, lá na loja mesmo. Então você vai fazer assim, você vai até a loja Lívia, mais pertinho da sua casa, participa. Não perde não, viu? Compras acima de 40 reais, você já tá participando. Mais informações, acesse promocãolivia.com.br. Parabéns, né? Que presta a lojona. E no próximo bloco tem Mundo Pet com a Tia Lu, as fofurices da nossa quinta-feira. Não perca. Já voltei e você aí de casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios da semana. Olha lá. No Supergiro são 20 prêmios de 10 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, também 10 mil reais em cada um. No quarto prêmio tem 700 mil pra você. Então atenção, você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda a região, aproveite, compre seu título, preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio dia 12 de maio, aqui, tá? No SBT. Leia e regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue no 183903-0822. Boa sorte pra você, tá? E chegou a hora! Chegou a hora do Mundo Pet! A Tia Lu dá dicas incríveis toda quinta-feira, né? Pra você que gosta dos bichinhos aí como nós. E hoje nós vamos ver a reabilitação animal. Tá muito bacana. Mundo Pet Oferecimento Sentagro E Casa do Tosador Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre reabilitação, fisioterapia e como prevenir pra não acontecerem problemas no futuro com o seu pet. Vamos lá? Mundo Pet Bom, hoje eu tô aqui com a Monize e o Steve. Monize, obrigada. Obrigada, Steve. Viu? Me conta um pouquinho mais sobre a história do Steve. O que aconteceu? Como foi? Então, em dezembro, fomos pegos de surpresa. Steve, ao abrir o portão, saiu e acabou sendo atropelado. Logo que aconteceu, foi um desespero, eu te liguei e você me encaminhou pra cá. Chorando, coitada. Chegando lá, foi comunicado que o estado dele era grave, que iria ter que passar por cirurgias, foi feito raio-x, foi detectado lesões na coluna, feito ultrassom também, que ele teve uma hernia diafragma. No outro dia, o neurocirurgião, um anjo, o doutor Alfredo, nos chamou pra conversar e falou que seria necessário fazer cirurgias e os riscos que teriam a cirurgia. E aí, nós de cara, né? Não, vamos fazer a cirurgia sim, porque é a vida, né? Nossa vida. E aí, ele fez a cirurgia. Então, ele teve duas lesões na coluna, uma hernia diafragma e quatro lesões na bacia. Passando por isso, as chances dele voltar a andar eram mínimas. Foi comunicado que talvez ele não voltaria mais a andar, mas nós nos agarramos nessas pequenas chances e fomos correr atrás. E ele precisou andar há quanto tempo, assim? Então, foi aí que nós, um anjo também que Deus colocou o nosso caminho, foi a Fran. A Fran. E aí, nós começamos a reabilitação dele em janeiro. Eu acho que, logo que ele teve alta. E com sete sessões, Steve voltou a andar. Foi um milagre, assim, é nosso milagre. A gente fica, assim, realizado com ele. Eu lembro quando a gente estava voltando a andar. E hoje, ele tem uma vida normal, graças a Deus. Assim, as sequelas que ficaram foram mínimas do que, diante de tudo que a gente passou. E a gente é muito grata. E aí, o que vocês fizeram com o Steve aqui? O que foi o manuseio com ele? Então, ele fez a acupuntura pra dor, ele fez o magneto, ele faz esteira, ele faz exercícios, né? Que é aqueles, cada dia é um exercício novo, sai correndo, obstáculos. E aí, a gente foi fazendo, o Fran me passou exercícios pra casa. E eu também chegava em casa e fazia esse Steve, não tinha sossego. E aí, graças a Deus, com o mês, ele voltou a andar. Vocês vão ver aí nas imagens, né, rapaz? Moniz, obrigada por ter participado com a gente. Obrigada, rapazinho, viu? É, né? Eu que agradeço, Lu, que você me socorreu. Eu, Rana, eu precisei e sempre foi tão atenciosa conosco, né? Nossa, Deus só colocou antes. Não, a gente tá de condição, fala. Ele ainda chegou pra mim lá, magro, né, tadinho? É. Coordenamos tudo, deu tudo certo, né? Bom, hoje eu tô aqui com a Fran, que ela é especialista em acupuntura e fisioterapia. E ela vai contar um pouco mais sobre reabilitação pra gente. Obrigada por participar com a gente. Me conta mais como que é a fisioterapia, como é a reabilitação animal mesmo. Bom, a reabilitação, a gente usa ela pra recuperação de animais que têm alguma deficiência motora ou mesmo neurológica, associada a problemas ortopédicos, animal que tem fratura ou que tem problema na coluna. E a gente faz com que esses animais voltem, né, a sua atividade normal. Muitos acabam, né, não tendo uma recuperação total, mas, na verdade, assim, a maioria a gente acaba se recuperando. Isso é ótimo. Recuperando a parte motora, fazendo que eles voltem a andar. Ou mesmo trabalhando essa parte da dor, né, que muitos pacientes vêm idosos, né, e a gente trabalha essa parte de aliviar a dor e dar uma qualidade de vida pra eles. Que é o melhor pra eles. E aí, o que vocês fazem? O que vocês usam? Como que funciona essa rotina? Ó, aqui na clínica a gente trabalha com a parte de acupuntura, né, que usa as agulhas, mesmo como nos seres humanos. Agulha, eletroacupuntura também. A parte da fisioterapia engloba a laser terapia, magnetoterapia, a parte de esteira aquática, né, cinésio, que são os exercícios terapêuticos. E ultrassom, são vários aparelhos que visam mesmo trazer uma qualidade melhor pro animal. Sim. E quanto tempo, geralmente, que dura, assim, uma reabilitação? Bom, cada sessão dura em torno de média uma hora, mais ou menos. Sim. E, assim, o tempo de tratamento, isso vai depender de cada animal. De cada animal. Né, tem paciente que acaba ficando aqui, trabalhando com a gente, dois meses, tem outros que é um mês só. Ou outros que são casos mais graves que ficam cinco, seis meses ou até um ano. Sim. E uma coisa que é interessante, que a gente tava conversando, é que o trabalho de reabilitação em si, a gente fala reabilitação, só pensa quando o animalzinho já tá mal, né? Quando tem alguma causa, aconteceu alguma coisa, mas ninguém pensa em prevenção, né? Isso. Porque esse é um assunto muito interessante. e como que seria, como que funciona em si a prevenção desses problemas todos? Né, é uma coisa, uma parte muito importante, né? Que a gente tem que visar mesmo a parte preventiva antes do animal ficar doente. Então, muitas pessoas, às vezes, trazem, ah, só porque ele tá mancando ou já... Já atropelado. Atropelado, ou já tá muito obeso e tem dores. Então, assim, aqui também a gente trabalha toda a parte pra evitar que ele tenha essa progressão do problema que, às vezes, ele já começa a apresentar, ou mesmo antes dele surgir, né? Trabalha o emagrecimento, ou o tratamento de animal que tem pra disposição a ter um problema articular, como displasia, que tem muitos animais de grande porte que tem. Então, a gente já começa a tratar desde pequeno, desde filhote, pra ter uma... Uma qualidade de vida melhor durante a vida. Isso, pra futuramente não ter o problema. Inclusive, animais idosos também, né? Porque, às vezes, vai ficando velhinho e ninguém se preocupa em prevenir que ele venha, sentir uma dor, ter uma lesão, alguma coisa. E a gente acha que, ah, só porque tá velhinho não precisa investir mais, né? Sim. Então, eu acho que essa é a fase mais importante, que é a fase que eles mais precisam. Sim. E pra ter um final de vida digno, né? Sim, digno. Eu falo, tanta alegria que eles trazem pra gente agora no final. Pra gente, eles abandonam no final. E, por incrível que pareça, os mais idosos são os que mais têm resposta. É, é, é. Porque eu falo assim, então eles regeneram, ressuscitam. Bom, Fran, obrigada, viu, por participar comigo. Gente, ela estudou comigo, super legal ter ela aqui comigo. Né? Pabez da faculdade. Obrigada mesmo, prazer de você aqui, viu? Muito obrigada. Bom, então mandem as fotos. Quem tem cãozinho aí que faz fisioterapia, que já passou por uma recuperação, mandem foto no WhatsApp, eles vão deixar aqui embaixo pra gente. Curta a gente lá na rede social. Bom, nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau. Mundo Pet, oferecimento Centagro e Casa do Tosador. Uma graça, né, gente? Tia Lu, muito obrigada por mais um Mundo Pet. Você pode rever todos os Mundo Pets no nosso portal sbtinterior.com, tá bom? E agora é a hora do ganhador da caneca, ou da ganhadora. Vamos ver quem que acertou direitinho a frase? A Luciene Rodrigues de Andradina é a ganhadora. A primeira palavra... Olha como ela mandou bonitinho, gente. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Pediu um beijinho aqui. Tem a foto dela com o nome e também com a cidade. Bacana, né? Então, muito bem. Você foi organizada, mandou direitinho. Luciene, vai ganhar a caneca com a sua caricatura, tá bom? E também o presente da Casa do Tosador, tá? A frase, cuidado no trânsito, é por causa do maio amarelo que nós estamos, tá? Que é um mês de prevenção às vítimas de acidente de trânsito, tá bom? Então, obrigada, obrigada pela participação, Luciene. E amanhã tem mais o quê? Amanhã é sexta-feira, tem um programa lindo, maravilhoso, especial do Dia das Mães. Gente, muito emocionante. A gente gravou matérias sensacionais. A gente vai bater um papo também a respeito do que é o bebezinho arco-íris. Você já ouviu falar? A gente vai mostrar pra você, tá bom? Os bebezinhos aí. Fica com Deus, uma ótima tarde pra vocês. Se cuidem. E amanhã, meio-dia e quarenta e cinco, eu tô de volta. Agora você continua na programação do SBT com o Jean Dornelas, A Hora da Verdade, tá bom? Beijinho, bye-bye.